Mitsu Bukai Fala aí chapas que acompanham aqui o canal Mitsu Bukai Sejam todos muito bem-vindos Vortemo hein Tenho que fingir que eu não tô com sono né, peraí Cara, mas você tem que atuar 24 horas por dia É, isso é verdade Vortemos para o que prometemos Capítulo 1122 Sem mais delongas eu já peço antes que eu me esqueça Que você curta este vídeo Que você se inscreva no canal Caso você ainda não seja inscrito Que você compartilhe com seus amigos, familiares E todos a sua volta Que existe um canal muito da hora De dubladores de One Piece Que fazem leituras do mangá de One Piece Que falam o tempo todo de One Piece Que fazem lives com convidados que dublam One Piece Chega! Contemporâneo, nossa como eu me enrolo É o seguinte Vamos iniciar a nossa leitura do capítulo 1122 Então você que está aí acompanhando essa baboseira Coloque os mangás vista de um lado E o ouvido aqui na gente no outro Demorou? Se todos estiverem preparados Eu vou dar uma de diretor E vou anunciar as coisas que os diretores anunciam Lá naquela cadeirinha escrito Director Que eu acho mó da hora Cena 1 Tomada 2 Claquete Cavando Capítulo 1122 Quando for chegada a hora O mover da era A revelação de Vegapunk Sobre a importância dos piratas Choca as pessoas do mundo todo O mundo vai ficar na mão dos piratas Como assim? Ah não, os piratas não! Eu ouvi isso mesmo! Governo! E aí Marinha, o que você vai fazer? Pera aí Como você ousa falar uma coisa dessas Vegapunk? Não Nos pais também vai ficar chumebecho Marinha, faça alguma coisa! E também incendeia a esperança e ganância dos piratas O maior gênio do mundo confirmou! Vamos atrás dele! Uhul! O ambicenoso! Uhul! Ele existe! O ambicenoso! A mensagem enche de empolgação Até aqueles que estão presos em um példal Uhul! Uhul! Ahahahah! Ai, 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 ai! Os piratas vão dominar tudo! Foi por isso que o mundo submergiu, né? Se prepara aí, governo mundial! Por que você os deixou ouvir isso? Os Dedebush dentro da prisão começaram a tocar isso Não tô conseguindo fazê-los parar O que foi que você fez? Vegapunk! Senhor Luffy Eu O capitão da marinha, herdeiro do heroísmo de Garp E membro da Sword, Kobe Se lembra de quando seu destino se entrelaçou com o imperador Luffy O rei dos piratas é o título dado a quem conseguiu tudo que o mundo tinha a oferecer Ou seja, seu objetivo é um ambícia Preciso impedir o seu sonho E mesmo que pareça impossível aumentar o entusiasmo O outro imperador, capitão Bug, inflama ainda mais a sua tripulação O meu mundo, seus idiotas, não é isso que eu quero! Presidente Bug, que papo é esse? Será o nosso mundo no mar? O Lou Traduiro ODear O meuдел Eu Quero Cuero o destino do mundo e deseja que estas informações mudem os ventos para que favoreçam o ex-Shitibukai. Que que é, hein? O que devo fazer, Titch? Posso matá-lo agora, mas... Canibu! Senhor Titch pode ter certeza que terei informações que o senhor vai gostar de ouvir? Traga ele pra cá! Se ele não atender as minhas expectativas, pode dar cabo nele! Essa é a verdade! Tchói! Pchói! E os... E mais uma vez a transmissão de Vegapunk é interrompida quando Emmet é atingido pelos Gorosei. O gigante de ferro! E a fuga do Sunny, que parecia bem encaminhada agora, é novamente ameaçada por Vino Sujuru, que investe em direção ao navio para cortá-lo. O velhote do cavalo voltou! E aí, Zoro, faz alguma coisa! Sinto muito, Joy Boy! Emmet reconhece então que há alguma diferença entre Luffy e Joy Boy e faz sua despedida para aquele que herdou a vontade da liberdade de seu antigo companheiro. Robozão! Eu queria me desculpar... Hã? Eu sei que você não está mais vivo, Joy Boy! Quê? Tá me confundindo com alguém, é? Mas, se você parece tanto com ele e me faz lembrar do que senti naquele dia... Sinto muito, Joy Boy, por não conseguir te fazer rei... Hã? O monstro vinhota! Não vai dar! Que esse jeito não vai ajudar! Hein? Qual o seu nome? Eu sou Monkey D. Luffy, o homem que vai se tornar o rei dos piratas! Que? Agora sim, o robô gigante descobre a linhagem deste homem inspirador cujas batidas do coração lhe reativaram. E mesmo sem saber todos os detalhes da situação, sabe que agora é o momento exato para usar todas as suas energias para proteger mais este D. Desfaz então um nó que estava dentro de seu corpo e diz... E aí, Luffy! Rack do rei? Obrigado por me deixar... Escutar essa batida nostálgica! Você não vai morrer! Eu não o permitirei! Rack? Mas que rack forte é esse? De quem é esse rack? Um rack maior que todos os outros já testemunhados, emana de Emmet fazendo com que todo o cenário à sua volta mude. Marinheiros que executavam o Buster Call agora caem desmaiados e as gigantescas formas bestiais que os Gorosei adotaram agora desaparecem, dando novamente lugar aos velhos corpos dos anciões. E agora, estas formas humanas são transmutadas novamente para o castelo de Pangea. Emu-Sama? Com o coração batendo acelerado e a respiração pesada falhando, Emu sente mais uma vez a presença que não sentia há oito séculos. Galera, que bom que vocês estão bem Luffy E aqueles monstros? Ah, sei lá, só sumiram O que aconteceu? O robô com o haki? Por que aquele haki fez as pessoas desaparecerem? Conseguimos chegar inteiros Você está bem, senhor Itanami? Também, mas a Atlas e o Edson? E finalmente, após muitas lutas e tentativas A fuga que realmente parecia dificílima Se torna agora óbvia A dantesca ameaça dos Gorosei é afastada Após a manobra de Emmet Que se lembra de quando aquele poder lhe foi confiado Escute, Emmet Só use quando a hora chegar Quando a hora chegar? Eu amarrei meu haki mais poderoso E o selei dentro de seu corpo Você vai viver por muito mais tempo depois da minha morte Então vai chegar o dia em que eu não vou poder mais te ajudar Quando você estiver em perigo Ou quando a vida de alguém que deseja proteger estiver em perigo É quando a hora vai chegar É só desamarrar o nó Quando a hora chegar Você vai me ajudar Isso Eu vou te ajudar daqui do passado Como sempre faço Certo? Estou feliz Muito obrigado Vai ser como se você estivesse ao meu lado Mesmo depois de morrer Ei Isso é papo pra daqui a muito tempo no futuro né Será que vou sentir muito, muito a sua falta? O Joy Boy não está mais vivo Porém, sua determinação de luta contra a opressão do mundo Continuou viva por todos estes séculos Um poder inimaginável Mesmo para os imperadores e almirantes da atualidade Abre o caminho para que Luffy, Bonnie e o restante da tripulação Possam continuar sua busca pelo One Piece A verdade do mundo E a libertação de todos que sofreram apenas por conta da raça ou condição na qual nasceram Nika ainda terá muitos combates pela frente Mas por agora A batalha de Egghead é concluída Com os chapéus de palha vencendo E frustrando mais uma vez um Buster Call da marinha Nem mesmo os cinco anciões e o almirante Kizaru Puderam desta vez impedir a luta de Kuma Sua filha E do homem que, com certeza Será o rei dos piratas E assim ele dorme em reminiscência Fim do capítulo mil Caraca, que foda esse capítulo Cê tá maluco? Temos Joy Boy pela primeira vez Chapas e xeipas O desfecho de Egghead, cara Vai entrar no novo arco É o bafe Agora eles fugiram de vez Galera, é isso Temos um Joy Boy finalmente ali Não mostrou a cara dele Os Gorosei então, né? Porque tipo, não faz mais sentido eles voltarem O Joy Boy amarrou Hack do rei Dentro do robô E quando ele desatou o nó Soltou um hack tão absurdo Que Expurgou Os Gorosei de onde eles estavam Exceto Pelo Evandrão fez live Até eu consegui acompanhar Achei mó da hora Acompanhei junto com ele ali A leitura Todos os comentários dele Foi um baita de um capítulo, galera Tá da hora demais, né? Foi uma saguinha mais curta Se você for ver ou não Não foi muito curta não, cara O lance é que Dentro desse arco Entraram vários mini arcos A gente teve o flashback do Kuma Assim como A batalha em Ratnosul E também teve A explicação da morte do rei cobra também E também teve a parte lá Que mostrou A movimentação do sábado Dentro lá do De Mary Joyce Ali do Reverie Aconteceu muita coisa Foi uma saga curta Mas foi Cocô no ventilador Pra tudo que é lado E várias coisas sendo reveladas E esse tal de Moçamar Não se sabe se é E tivemos isso também Dentro do capítulo Ele ficou tão puto Com o que aconteceu Que ele deu um grito A gente nunca tinha visto Uma manifestação de emoção dele Era sempre Ele ficou irado Ele ficou maluco De raiva E gritou Obrigado por isso Como será que essa voz será? Então isso que é Brisa do mangá Né cara Ele te deixa Aberto A interpretação De algumas coisas Que não dá pra concluir Brincar muito Com o nosso imaginário Com a criação de teorias É muito legal Essa bagunça mental Que faz a nossa Cachola Ler o mangá Mais absurdo Que a humanidade Vai testemunhar Mano Acho que Daqui a mil anos Não vai ter uma história Tão absurda Quanto essa Que privilégio Que privilégio Viver nesse Nesse tempo É Tá maneiro né Que coisa gostosa É isso aí Senhoras e senhores Obrigado por nos acompanharem Mais uma leitura De novo Não esqueça de deixar Sua curtida aí Se inscrever no canal Quem não é inscrito Dá uma olhadinha no clube de mim Comenta aí também Pra dar uma hypada E falando em hypada Agora tem um lance Que dá pra você Raipar o vídeo Usar créditos da sua conta É mesmo Pra hypar os vídeos Eu não sabia Você aí que gosta do Mitsubukai Quer dar uma força a mais Dá uma hypada aí no vídeo Pra ele alcançar uma agente Pra gente chegar A marca De 80 milhões de homens O quanto antes Beijo e abraço pra vocês galera Até a próxima Alô pessoal Uuuu Beijo Vem Oda Muito perturbadas Cheias de evento Fomos pa... Não Pode continuar Então é que você chutou essa merda E aí ele parou a gravação 1.121 Não errei Meu Deus Que música é essa É a música do Zelda É a música que ele recebe presente Música de Zelda Você tá maluco Senhor Luffy O rei dos piratas É você o rei dos piratas É o título dado A quem conseguiu A quem conseguiu Tudo o que o mundo tinha a oferecer Ou seja Seu objetivo É o One Piece Caraca Que arrotão foi esse Foi mal Tentei segurar Tentei Meu Deus do céu Entrelaçou com o imperador Luffy Luffy O rei dos piratas Eu quero ser Porra O rei dos piratas Não Vou na que eu tava Vou na que eu tava Vou na que eu tava E não se esqueça De se inscrever no canal Para chegarmos a marca De 80 milhões de homens E não se esqueça Obrigado.